Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês A minha opinião final sobre a demo do jogo Eu estou testando ela desde ontem Antes de ontem, se eu não me engano É isso mesmo, desde antes de ontem eu tô testando a demo E pra não fazer como outros canais fizeram Trazer uma gameplay, testando minhas primeiras impressões Minha primeira jogatina Eu fiz uma coisa diferente Eu fiz de 10 a 15 partidas no jogo Sendo elas online ou até offline E até no modo cooperativo eu joguei um pouquinho também Pra eu formar uma opinião final e eu trazer ela pra vocês Acredito que quando você joga mais partidas Você realmente consegue ter uma opinião mais convicta do jogo Do que simplesmente eu ir lá na minha primeira partida E já falar se eu gostei dele ou não Então eu fiz muitas partidas Eu vou trazer esse vídeo pra vocês Pra falar a minha real opinião Se vale a pena comprar o jogo ou não Bom, se vocês estão esperando que eu fale Coisas de licenciamentos Coisas da Master League Essas novidades que estão Foras da gameplay Não é... Esse vídeo não é pra você, mano Porque esse vídeo será exclusivamente Pra falar da gameplay do jogo Eu já tinha falado em outros vídeos Só que eu ainda não tinha testado Agora que eu testei a gameplay Eu vou sim falar só dela nesse vídeo Porque as outras novidades que vieram É... Tipo, no modo substituição rápida É... Em relação à gestão de time Eu já falei em vídeos anteriores Então eu vou estar deixando aqui Até a playlist de PES 2019 aqui Caso você seja novo no canal Pra você dar uma olhada nessas outras novidades O vídeo de hoje será exclusivamente Pra falar sobre a gameplay E a jogabilidade do jogo Então eu vou realmente falar Se ela melhorou ou não Se ela está a mesma coisa Eu vou dar realmente a minha real opinião, velho E vocês podem sim Não acreditar em mim Porque o que vale realmente É a sua opinião Porque você vai jogar o jogo Mas eu jogo o jogo há muitos anos Eu venho acompanhando essa crescente Que o PES vem tendo Nesses últimos anos Então eu realmente testei o jogo Eu testei bastante o jogo E vou falar com uma certa credibilidade Se ele melhorou ou não Em quais pontos Em quais aspectos Eles tiveram uma grande melhora E... Bom, galera Vamos lá então Já deixa o seu like aqui no vídeo Seu like ser sempre muito importante Pra me motivar A continuar trazendo vídeos aqui pro canal Agora com o lançamento dessa demo Vou sim tentar trazer algumas gameplays De diferentes estilos Tipo alguns tutoriais E alguns tutoriais de drible E faltas Pra vocês já se prepararem Já pegarem a manha Pra quando vir o PES 2019 Vocês já começarem com tudo, né, velho Então me já se inscreve no canal Pra não perder esses vídeos Porque o canal daqui pra frente promete Por isso até que eu disponibilizei O meu Facebook pessoal pra vocês Porque é por lá Que eu vou interagir com vocês Ou seja, perguntar quais séries vocês querem Quais jogadores eu contrato Então é importante vocês me adicionarem lá, velho Tá no primeiro link aqui na descrição Como Facebook pessoal Vocês só me adicionem lá como amigo E vocês vão sim participar diretamente Do crescimento E da evolução aqui do canal Porque agora sim Eu adaptei esse modo De estar interagindo com vocês inscritos Que eu acredito que é muito mais importante Para o crescimento do canal Então, mano Vamos lá começar, galera Bom, ao fundo Em questão de gravação gráfica Em questão de gameplay De jogabilidade Mas quando vocês pegam o jogo na sua mão Vocês percebem que não é muito bem assim, cara O jogo está muito diferente Tiveram muitos acréscimos E ele eu vou mostrar pra vocês hoje Em vários aspectos Não só em gameplay em si Vou falar sobre movimentações Sobre os próprios goleiros Então realmente vale muito a pena Você ficar ligado Bom, galera Logo quando você já entra no jogo Vocês já vão fazer a sua primeira partida Uma coisa já é muito bem percebida Que a movimentação dos jogadores Foram muito, muito refeitas Parece que eles refizeram tudo do zero Porque as movimentações dos jogadores Está sim tendo um avanço de ano em ano Antigamente todo mundo falava Que as movimentações do PES Era muito robótico E hoje não dá pra levar por esse mesmo fator O PES está com uma movimentação Muito mais real Eles estão se refazendo Muitas movimentações do jogo Indo de goleiro Gameplay Dos dribles E está ficando tudo mais real E tudo mais fluido A gameplay do PES 2019 Está muito fluida, galera Mano Vocês conseguem se jogar com muito mais facilidade Não é aquela gameplay toda travada Que vimos no PES 2018 Tudo bem Que ela veio assim evoluindo Mas no PES 2018 Eu ainda percebi algumas dificuldades De você chegar ao ataque Também muitos bugs Eram presentes no PES 2018 Bugs de jogadas Que sempre davam certo E pra esse PES 2018 Eles vieram sim corrigindo esses fatores É claro que de ano em ano Eles veem sim O que é mais criticado E o que é mais elogiado E o que é mais criticado sim Eles sempre estão dando uma atenção E por levar nesse sentido Até os goleiros Eu não percebi uma grande diferença Assim nos goleiros Tudo bem que Novas movimentações foram inclusas pra ele Mas como no PES 2018 Eles já tiveram uma grande atenção Feita em cima deles No PES 2019 Os goleiros não estão tão diferentes assim Mas isso não é uma coisa ruim Porque no PES 2018 Os goleiros já estavam muito bons Muitas pessoas estavam até citando Que estavam até melhores Do que no FIFA 19 E já levando nesse sentido Pessoal As animações do jogo Que vocês já percebem Dentro da gameplay Estiveram muitas animações adicionadas Vindo de comemoração Até quando a partida acaba Quando o jogador erra Uma finalização Eles incluíram muitas animações Nesse sentido Porque era uma coisa Muito repetitiva no PES 2018 Não tinha muitas animações assim Para o momento da partida E eles sim incluíram Bastante animações E em duas ou três Gameplay eu já tinha percebido Diversas novas animações Inclusas Até aí o jogador Responder ao momento do jogo Ou seja, se ele não queria ser substituído Por exemplo Ele está jogando bem E quando você o substitui Ele faz até uma animação Um pouco mais bravo Ele na saída de campo mesmo Ele mostra a sua insatisfação E até no momento da partida E uma coisa nova Que eu percebi também Que eu já tinha anunciado para vocês É quando o jogador joga bem Mostra uma animação dele No final da partida Sem camisa Com a camisa Com a movimentação quase perfeita Na mão dele Isso é muito legal Tudo bem que as animações Ainda não estão do momento Exatamente como vemos no FIFA Porque no FIFA Tudo tem uma animação E isso é uma coisa Mano, surpreendente Mas acredito que tudo isso Se deve à Engine Coisa que nos próximos anos Deve ter muitas, muitas alterações Bom O PES promete nos próximos anos Avançar muito mais Porque já na próxima geração Que deve sair daqui a dois ou três anos Que é o PlayStation 5 O Xbox Ainda não sabemos Como ele irá se chamar Muito provavelmente Teremos uma nova Engine E Teremos um novo PES Sem dúvida nenhuma Né cara Os árbitros Eu não percebi diferença nos árbitros Pra ser sincero Está muito semelhante Como eram no PES 2018 Tudo bem Que não eram ruins Né velho Que nem vimos anteriormente No PES 2017 No PES 2016 Eram péssimos Os caras eram péssimos Mas ainda sim Tem lances Que o juiz não marca E isso realmente Me deixa muito Muito decepcionado Nesse sentido Os gráficos galera Que eu tenho certeza Que é o que a maioria Das pessoas estão esperando Gameplay Pra você que ainda não jogou O jogo é claro Vocês olhando por gameplay Parece não ter tanta Diferença assim Mas quando vocês pegam Pra jogar Baixa a demo E vai sim na gameplay Do jogo Na jogabilidade em si Vocês podem perceber Que os gráficos Estão muito mais bonitos E antes pessoal Víamos praticamente Um jogo de PlayStation 3 Ou chega de antiga geração E sentimos a nova geração Sim nesse PES 2019 Porque os gráficos Estão muito mais polidos E muito mais bonitos É claro que Quando o gráfico já é bom É muito difícil Ter um grande avanço Já no ano seguinte Porque como vocês sabem O jogo demora nove meses Praticamente Pra ser produzido Então é claro Que não teria um gráfico Totalmente refeito Mas os gráficos Estão sim muito mais bonitos E vocês percebem isso Em todos os momentos do jogo Os gráficos estão bem mais polidos A movimentação dos uniformes Dos jogadores Flui bem mais naturalmente E tudo realmente Tudo mais positivo Até as faces Dos jogadores Estão com um detalhe melhor Vocês podem até perceber Que as faces Das maioria dos jogadores Principais jogadores Presentando a demo Estão com uma qualidade Bem superior Porque nesse ano Eles adaptaram para O escaneamento E não para os desenhos 3D Pelo menos os principais jogadores Tiveram suas faces escaneadas E estão com muito mais detalhes Uma coisa que meus inscritos Me perguntam muito Muitos inscritos me perguntam É quanto a movimentação da rede Porque todo mundo Quer um jogo bem mais real Com a atmosfera realmente De partida De uma realidade Quando a movimentação da rede É toda robótica Cheia de pixels Não fica legal Porque o que vemos Nos pés anteriores O pés 2017 principalmente Foi o que eu percebi Isso As redes estavam terríveis Quando você fazia um gol Você botava no replay Tinha vezes até que a bola Ultrapassava a rede Ficava aquela rede Toda quadrada Aquelas movimentações Cheias de pixels E não era bacana O pés 2019 galera Eu percebi muito Que está com a rede Muito, muito foda Não está uma animação real Como vemos atualmente Só que a animação dela Está muito bacana Porque nem tudo no futebol De videogame Tem que ser correspondente A realidade Mas eles fizeram uma animação Que condiz... Mano Me deixou muito satisfeito Ficou muito da hora Aquela animação diferenciada Em que você faz um gol E o impacto que a bola tem Com a rede Faz ela se movimentar toda E vocês ainda podem perceber Que depois que a bola Atinge o chão A rede continua Em constante movimento Coisa que não acontecia No pés 2018 Isso é realmente Muito, muito legal Cara A movimentação que a rede Tem nesse ano Teve nesse ano Teve uma atenção muito maior E não só da rede Porque muitas coisas Tiveram uma física Muito aprimorada Tipo a bola também Que está muito mais real A bola não parece flutuar Em todos os instantes E também a camisa do jogador Que é uma coisa Que eu já sei pra vocês É claro que isso é uma coisa Muito importante Deve ser ser alterada Todos os anos Pra melhor E a Konami Tá indo sim Pelo caminho certo E bom pessoal Como vocês podem perceber Eu percebi sim Eu prestei atenção Nessa tal Da mudança climática Que está presente sim Na demo Só que muitos de vocês Podem não ter percebido Então velho Faz isso que eu tô falando Pra vocês Quando vocês percebem Exatamente como é que tá O tempo no primeiro tempo O tempo não vai mudar Que é uma coisa Que eu já sei pra vocês E eu vi como é que está Não tá tão ruim assim Tá bacana até velho Em comparação ao pés No pés 2018 Tá bacana Mas poderia sim Ser melhor Repara assim Exatamente como é que tá O tempo no pés 2018 Mano Provavelmente estará No pôr do sol O sol estará um pouco Mais fraco Estará quase escurecendo Ele ficará o primeiro tempo Todo daquele mesmo jeito Não mudará absolutamente nada E quando vocês já vão Rolar a bola pro segundo tempo O tempo já mudou Bom Eu achei legal Eu vou admitir pra vocês Que ficou legal Mas seria muito mais interessante Que o sol fosse mudando De localização Com o decorrer da partida Ou seja Fosse escurecendo aos poucos Eles não conseguiram Incluir isso no pés 2019 Mas eu achei legal Esse é o tal Da mudança climática Do estilo que ela ficou Para o pés 2019 Porque eu Entrei uma partida Quando estava No pôr do sol Aí estava quase escurecendo E quando eu entrei No segundo tempo Já estava quase escuro Vamos dizer assim Bom Não está perfeita Essa mudança climática Como deveria ser Como eles apresentaram Nos trailers Mas eu Mano Ele ficou legal assim Comparação ao pés 2018 Que vocês jogavam A partida inteira Que dura uma hora e meia Na realidade por exemplo Ficava no mesmo tempo No mesmo pôr do sol E nada acontecia Pelo menos isso Já é um grande avanço Nesse sentido Né velho A mudança climática Não está como deveria Como eles prometeram Mas está sim Bem legal E quanto ao modo online Galera Os servidores do pés 2019 Bom Como já tinha noticiado Para vocês anteriormente Nesse pés 2019 Ainda não teremos servidores Dedicados Infelizmente Mas os servidores sim Rodaram bem de boas A maioria das partidas Que eu fiz Não tive problemas Nesse sentido Em partidas caírem Em travações Lags Então realmente Os servidores do pés 2019 Estão bem melhores Do que do pés 2018 É claro que de ano em ano Eles tentam sim Ir melhorando Nesse sentido Ir melhorando Em todos os sentidos Do jogo Na verdade Mas Infelizmente Não temos servidores Dedicados ainda Mas os servidores Sim tiveram um acréscimo E isso vale a pena Destacar também As partidas onlines Não tem muito O que opinar Mas mesmo dos servidores Que é o que a galera Mais me pergunta E a torcida galera Que mudanças Que tiveram na torcida Mano Elba A torcida está bem Mais real Está legal Bom Apesar dessa ser Uma versão demo É claro que ainda Não é a versão final Do jogo Eu não percebi Muitas diferenças Na torcida É claro que ela Tem sempre uma Boa melhora Mas eu não percebi Quase nada Né cara A não ser aquelas Comemorações Que vocês fazem Interagem com a torcida Mas eu tô falando No decorrer da partida Aqueles gritos De apoio Que eles tanto prometeram Pelo menos nessa demo Não tiveram Tão expressivas Assim tão expostas A torcida não teve Uma grande melhora Vocês não percebem Tantas diferenças Assim na torcida Nas animações Dos torcedores Nos gritos de torcida Então realmente Eu não tenho muito O que opinar nesse sentido É claro que pra versão final Podem ser assim Que eles ainda mexam Nesse setor Mas aparentemente Pra essa demo Eu não percebi Grande diferença Nos torcedores da partida Bom A coisa que a galera Vem muito me falando Nas minhas redes sociais Galera É quanto aos bugs Tem muitos bugs presentes Eu já percebi Uns dois Só nessas 10 ou 15 Partidas que eu fiz Eu acho que foi umas 12 Mais ou menos E eu fiz E apercebi Alguns bugs já presentes Só que fica tranquilos Galera Isso não será levado Pra versão final Cara Isso é uma versão De demonstração Uma versão gratuita Que é só pra vocês Testarem o jogo A versão da final Será muito mais corrigida É claro Tem muitos defeitos Eu vi até Em alguns grupos Que eu tô presente no Face Alguns fantasmas Que ficam presentes no campo Os bugs mesmo Dos jogadores Na hora da comemoração Na própria gameplay Mesmo Mas fica tranquilos Pessoal Que não teremos Esses bugs presentes No PSM19 Final Na versão final Do jogo Eles não vão fazer isso Tenho certeza que eles já estão Até corrigindo Nesse exato instante Eles não irão sim Levar esses bugs Pra versão final Então Pra vocês que estão Criticando isso Esse fato Do PSM19 Da demo Tá cheio de bugs Mano Fiquem tranquilos Né cara Porque isso não Será levado Pra versão final Na versão final Não teremos Esses bugs presentes Mas é normalzinho Em versão demonstração Na versão teste Do jogo Ainda ter essas coisas Presentes Alguns defeitos Mas vale lembrar Que isso não é Verso 100% Eles ainda Corrigirão alguns pontos Até incluirão mais coisas Pra versão final Então Realmente Fiquem tranquilos Que bugs Teremos muito raramente No PSM19 Disso eu tenho certeza Já eram raros De ver no PSM18 Imagina então No PSM19 Que sempre o jogo Está evoluindo Em todos os quesitos Então em bugs Tenho certeza Que será igual E bom Uma coisa negativa Assim que eu vi Nesse PSM19 É que você Tem muitas jogadas Manjadas Que já vimos Nos PSM anteriores Que são coisas Que são muito apelonas Tipo aquelas jogadas De cruzamento Aquelas jogadas De cruzamento baixo Quando você dispara Assim com o jogador Corta pro meio Faz uma jogada cruzada Ainda assim Infelizmente Nessa demo Eu percebi Muitas jogadas Que são muito manjadas Que fica muito difícil Pra você que está defendendo Tirar um lance desse Por exemplo Mano Isso é muito Muito negativo Porque vemos Já há muitos anos Desde o PSM14 Tem muitas Muitas jogadas Manjadas no jogo Que muitas pessoas Já descobriram E sempre estão aplicando Pra vencer as partidas E fica pra você Que está defendendo Fica muito difícil Impender essas jogadas Bom Na demo Eu ainda percebi Alguns lances dessa forma Mas espero que Para a versão final Eles corrijam isso Porque é muito Muito chato Vocês terem sim Que ficar sofrendo Com as mesmas jogadas Apelonas Todo jogo Então Espero que Para a versão final Eles corrijam Essas jogadas E deixem o jogo Um pouco mais equilibrado Porque ainda tem Muitos bugs presentes De jogadas Que sempre dão certo No PSM19 Bom galera Eu acredito sim Que eu trouxe Uma análise completa Da demo Mano Acho que falei quase tudo Que eu percebi de novo Nessa gameplay Do jogo Então se você percebeu Alguma coisa nova Que eu não disse Aqui nesse vídeo Deixa aqui nos comentários Pra estar ajudando É claro Todos os fãs Que ainda estão pensando Em comprar o jogo Agora na minha sincera opinião Eu realmente acho Que vale muito a pena Comprar o PSM19 Mesmo se você tem O PSM18 É um jogo Completamente diferente Com novidades Na minha club Master League 9 ou 10 novas ligas Inclusas Uma gameplay quase Totalmente diferente Parece que é um jogo Completamente novo Embora Claro Quando vocês veem Gameplays Outros jogando Isso não parece Mas quando você joga Pega o jogo na sua mão Parece um jogo Totalmente diferente Tiveram muitas mudanças E a Konami esse ano Na minha opinião Está de parabéns É claro que eu vi muitas pessoas Criticando o jogo Mas essa opinião é muito relativa Pra algumas pessoas o jogo está bom E pra outras está ruim Simplesmente coisa que eu não entendo Né cara Porque se gostou do PSM18 Não faz sentido não gostar do PSM19 Mas na minha opinião Você que é fã Que ainda não testou a demo Vale a pena sim Vocês fazerem a pré-venda Do jogo Porque o jogo está sensacional Pelo menos nessa versão demo Espero que não se repita O que fizeram no ano passado Em que a versão beta Estava simplesmente Incrível do jogo Estava um jogo Fluido Totalmente solto E quando vocês chegaram Na versão final Era um jogo Completamente diferente Diferente pra pior Né velho Então espero que eles Sim até melhorem Essa versão demo Que sem dúvida Esse ano promete Em Konami Então Pra você que está pensando Em comprar o jogo Eu acho que vale a pena Cara O jogo está muito bom E vale a pena Pelo preço que está sendo vendido Então eu recomendo Que vocês comprem lá Na loja Nova Era Games Né cara Então é uma loja 100% confiável E realmente jogos deles São muito baratos Então eu vou estar deixando Aqui no link na descrição Também Caso você queira Fazer a pré-venda do jogo Já está lá disponível Bom Eu vou ficando por aqui Galera Claro Se eu não disse Se eu esqueci De falar alguma coisa Nesse vídeo Deixa aqui nos comentários Pra estar ajudando Os fãs também De Pro Evolution Soccer Me adicionem No meu Facebook Também né cara Que é muito importante Pra vocês Pra eu interagir Com todos vocês É claro Também Se inscreve no canal Pra no primeiro Dos próximos vídeos Nesses próximos dias Eu estarei trazendo Gameplays de PES 2019 Tutoriais de Dribles Tutoriais de Falta Tutoriais de tudo Então eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários O que vocês querem saber De PES 2019 Pra quando já lançar o jogo Vocês já começarem Com tudo cara Então eu vou ficando por aqui Galera Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau